Música Os filhos do Arturo recebem castigo, mas jamais serão condorados. Salve Jorge, por você, por você, por você, por você, por você, por você, por você. Vamora! Vamos, irmãos! É isso aí! É isso aí! É isso aí, irmão! A morte não ficou, a morte não ficou E o que sorte foi a dor Senhora já, acredita com o coração A morte não ficou, a morte não ficou A morte não ficou, a hora chegou Somos o que sorte sonhador Senhora já, acredita com o coração A morte não ficou, a morte não ficou Eu despedi, despedi Com o tempo e o tempo e o tempo e o tempo Somos o agraço, ele é outro gigante Resprende o ocidente É só me escolheu, mexe no Brasil É meu outro, eu vim bem, mas não pode nem Pois, mas, por amor, o sistema, literatura Vou demorar A morte não ficou, a morte não ficou A realidade, o planeta da arte Chegando-nos com o tempo e a linha O moço do amor Fez o anjo 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 Mas a brilhão se desce, tudo vai passar E ao sol nos dá, o mundo doce lá dentro de nós Não com olhos pegam sem as amores Não com olhos pegam sem as amores Dessas mães já da glória E cada levantada não demora E faixa da leitura sem piar E em do amor, não vou me dar o fim A morte de louco, a hora chegou Sou um bichote sonhador Sem mocha, é verde e branco o coração Na tua cidade, não vou me dar o fim A morte de louco, a hora chegou Sou um bichote sonhador Sem mocha, é verde e branco o coração A tua cidade, não vou me dar o fim Eu faço um bichote sonhador Eu faço um bichote... Eu faço um bichote sonhador Sou palhado, eu faço um bichote sonhador Sem mocha, é verde e branco o coração É verde e branco o seu, sem linda de lei Eu sou a vida, a sua boca tem que ir Desfazemos de guerra, literatura, ou demorada, a violência A realidade, o problema é a verdade, o problema é o que faz o país O poder, ex-vergórdia, 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 ex-vergórdia O motivo da grande bondade, o privado, ex-vergórdia O poder, ex-vergórdia, 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 ex-vergórdia Pressionhor por seus olhos, em seumud, indigno E em mim, atrapalho, ex-vergórdia, ex-vergórdia O privado, ex-vergórdia, ex-vergórdia O poderinkle forçar, por dentro da Globo, ex-vergórdia O poder, ex-vergórdia e o集 surte num00 A investigação, a arma de confidão, tudo pale na costa Eu vou me chamar, por um novo que nasceu de uma casa Eu vou me pegar sem a palavra, eu vou me chamar Eu vou me chamar, eu vou me chamar, eu vou me chamar E vai ter o meu tom na hora de hoje, eu vou me chamar Eu vou me chamar, eu vou me chamar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL